É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no mundo do Saikon E galera, vamos dar uma visitada agora na nossa base do Nether Já faz tempo que eu não vou lá Eu tô fazendo esse vídeo então só pra mostrar pra vocês como é que tá ficando E quais são os meus objetivos com a base do Nether, galera Lembrando que a gente tá jogando no Survival e estamos na dificuldade normal Por enquanto a entrada pro meu portal da base do Nether fica aqui na mina de Gant Que vocês já conhecem bem, você que tá acompanhando aí A gente já passou de 40 episódios E o objetivo é a gente chegar no episódio 1000 E pra isso a gente vai ter que coletar muito recurso, muito material, construir muita coisa Então vamos que vamos galera E você que é novo no canal, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias Confere também as nossas playlists de mais de 20 jogos diferentes Enfim galera, opa, um porco zumbi pequenininho correndo aqui Tá ligado que se você bater em um porco zumbi já era né Bom galera, como vocês podem ver eu fiz esse túnelzinho aqui Eu vou continuar ele mais pra frente assim Pra eu poder coletar quartos do submundo A gente colocou aqui uma bancada, sempre precisar Aqui eu tô colocando as pedras do submundo né, do Nether Brick Aqui é bastante pedregulho né, pra poder ir fazendo Pra quem não sabe o Ghast fica atirando bola de fogo na gente o tempo todo E ele destrói o Nether Brick, que é isso aqui Só que o pedregulho ele não consegue destruir né Então pra gente é melhor fazer essa base de pedregulho Ou você pode fazer da rocha que você quiser Menos de Nether Brick Tá, areia eu não tenho certeza se ele destrói ou não Ali o nosso convidado Vamos continuar aqui né Aqui eu coloquei algumas coisas que normalmente a gente precisa O balde de leite é pra tomar sempre que você for infectado por algum monstro né E comida, tem silex que eu peguei Barra de ferro pra fazer algum tipo de ferramenta ó A minha armadura aqui que eu coloquei aqui Uma que já tava usada né E a minha também agora, tá bastante usada Eu vou ter que tirar ela e colocar outra, sei lá Eu tô usando uma espada bacana Que ela não vai quebrar nem tão cedo Ela tem quebrarvel 3 veneno de atrópodes Tem um silex né Pra eu poder acender o portal caso ele se apague Deixa eu dar uma olhada na minha armadura Tá quase no fim Mas vamos lá, ela ainda aguenta Mais um walkbench E aqui eu coloquei algumas picaretas Pra eu poder ir picaretando né galera Deixa eu ver se eu levo alguns desses blocos aqui Porque aí se precisar eu já meto algum bloco no chão né Sempre que tiver oportunidade é bom fazer isso E aí eu coloquei uma saída pra cá Que eu ainda não montei nada né Tem um outro portal que abriu ali Não sei porquê, acho que bugou Tem essa escada que vai levar pra esse portal novo né E tem a saída principal que vem por aqui ó Já deixei os guardas cuidando aí ó Qual é? Cuida aí E aqui eu tô subindo galera Porque eu quero ir no No quartel general dos bichos lá na frente Olha lá, já tem um ghast ali Ai caramba, já não acertou Caramba, tem ghast não acertando pra caramba Ah que verruga do submundo, legal Mas como eu já tenho né Pra mim não interessa tanto assim Esse aqui foi eu que fiz, eu não lembro Ai caramba, tô sendo bombardeado Deixa eu sair aqui um pouquinho da linha de fogo dos caras Essa parte aqui eu não lembro de ter vindo ainda Caramba, tem muito ghast velho Jogar no normal é complicado E outra dica, sempre que você Olha lá Tava lançando bomba dali ó Olha ali o outro Caramba, esses bichos não vão me deixar em paz Também era, eu esqueci de trazer o arco e flecha Aí já viram Sempre que você puder galera Coloca a tocha Pra poder marcar o caminho Por onde você veio Porque no nether é complicado Eu vou ter que, eu tô achando que eu vou ter que fazer um túnel De pedra Até o local que eu quero chegar Porque senão os ghast não vão me deixar em paz Vou falar em deixar em paz Deixa eu ver se eu tenho algum arco Porque aí eu já vou detonando eles Porque demora Depois que você detona os 3 ou 4 ghast Demora um pouquinho pra eles spawnar de novo Mas eu acho que eu não tenho arco aqui É, eu não tenho Ah, mas eu tenho madeira Será que dá pra fazer? Ah não, tem que ter linha também Que é o que você consegue quando matar a aranha Não vai adiantar fazer agora Eu vou trazer algumas pra cá Bom galera, esse vídeo foi bem rápido mesmo Só pra mostrar pra vocês Como que tá ficando a nossa base do nether E eu conto com vocês aí As dicas que vocês tem Pra nossa base ficar muito bacana O que vocês acham? O que a gente deve colocar por aqui Que é o safe local O lugar saldo aqui pra gente ficar E se vocês acham que realmente eu devo fazer um túnel Que leva direto pra plataforma lá Pro quartel general dos bichos Pra evitar aí de eu ser bombardeado o tempo todo O que vocês acham galera? Acho que é isso que eu vou ter que fazer Até eu conseguir ficar safe Pra poder ir pro local que eu quero Vou ter que fazer um esquema desse jeito Caramba E são dois São dois, são dois São dois e eu tô no fogo E eu vou morrer Bom galera Infelizmente Foram dois esqueletos Eles me empurraram pra trás E atrás eu não tinha visto mais um ghast Tinha detonado todo o chão onde eu tava Então realmente não teve como Eu morri mesmo Mas os itens que eu tava Eram itens bem tranquilos Dá pra eu fazer tudo de novo Sem problema nenhum Ah, deixa eu mostrar também aqui A gente Ah, uma dica que eu tenho pra vocês Por exemplo Vocês estão vendo várias áreas Quando você precisar de madeira A árvore que eu indico pra vocês plantar É a bétula Por que galera? Porque você não precisa ficar pulando Pra pegar todos os troncos Pra poder finalizar a árvore Você precisa pegar todos os troncos dela Aí você tem que subir E botar uma plataforma A árvore da floresta Por exemplo Você tem que subir até lá em cima Tirar tudo O cavalo negro A caça Todos são complicados Difíciles de fazer E a bétula Ela é muito alta Ela chega em uma altura bem alta Você vai também ter que subir em alguma coisa Menos a bétula O abeto né galera A bétula não O abeto é bem alto Agora a bétula não Você não precisa subir em lugar nenhum Você vai quebrando Quebrou até o miolo lá em cima E vai em sequência Você pode plantar Quantas você quiser Inclusive você não precisa deixar espaço nenhum entre elas Pode ir plantando Uma atrás da outra galera Que não tem problema nenhum E fica até legal Porque depois que você planta Fica uma coluna só de madeira Você pode ir tirando Em uma velocidade só E é claro que É importante também Que você tenha um machado bom Um machado eficiente Pra você poder tirar toda a madeira É isso aí galera Sejam bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Aqui no mundo de Cycle E galera Olha só A visão daqui Como é que fica a nossa Mob Trap Vocês vão ouvir bastante pancada aí Porque tá tendo obra aqui do lado de casa Mas não liga não galera Eu vou mostrar rapidamente Pra vocês aqui Algumas atualizações Que a gente fez Mas primeiro Eu tenho que levar Algumas coisas lá pra cima Eu tô levando o lápis lazuli Pra eu poder já fazer os encantamentos De lá Vareta e pedregulho Pra fazer algumas armas Tocha Comida Trilho eu nem preciso Enfim Algumas armas que eu já fiz Mas lá eu vou mostrar pra vocês Então vamos dar um pulinho Lá na nossa Mob Trap Beleza galera Chegamos aqui na nossa Mob Trap E eu fiz algumas alterações Galera Primeiro aqui né Eu coloquei esses vidrinhos aqui Porque algumas aranhas Estavam caindo E de repente elas estavam subindo de novo Só que fazer um teste Pra ver se ela subia ou mesmo E realmente a aranha sobe Se quando ela cair Você já não bater nela logo de cara Ela pode subir Só que depois ela cai de novo Porque a água empurra ela Então não tem problema Mas de qualquer forma Ela vai acabar morrendo E ir dropando os itens pra vocês Eu coloquei mais alguns baús aqui Porque eu tava pegando os itens né Aliás deixa eu já ligar aqui Vocês podem ver que eu tô de nível 99 né Eu vou alcançar nível 100 aqui com vocês agora Eu tava pegando os itens Só que tava enchendo muito rápido o baú Então aí eu tô distribuindo nesses outros aqui Que eu coloquei do lado E alguns já tá indo item direto Lembrando que pra ficar um do lado e do outro Tem que ser baú normal e baú confinado Tá galera Vocês tem que fazer Esse daí de diferencial Deixa eu ir batendo nesses caras aqui Pra você já chegar no nível 100 E aí eu já vou mostrar outras novidades Que eu fiz pra vocês E acho que mais um que eu matar Eu já tô no nível 100 E aí você pode direcionar os funils Pra onde você quiser Aqui não vai dar pra ver E eu não vou tirar agora o baú Só pra mostrar Mas dá pra direcionar o funil galera E baú confinado pra quem não sabe Tem que ter um tipo especial de alavanca Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que... Bom, vamos lá Vamos descobrir como é que faz o baú confinado Aqui ó Você vai precisar de baú e gancho de detonação Não é alavanca não galera É gancho de detonação Vamos lá Tá fraco hein Daqui a pouco vai começar a cair um monte Ó, tá aí Ó, tá começando agora Galera, vem pra cá Nível 100 galera Acabei de alcançar o nível 100 E até onde eu sei Dá pra ir até o nível 999 Eu com certeza não vou fazer isso Por quê? Porque depois do nível 30 Começa a ficar difícil de você subir de nível Então Eu não aconselho ninguém a fazer mais do que o nível 30 A dica é Faz até o nível 30 Deixa eu ver aqui, beleza Faz até o nível 30 Vem na mesa de encantamento Encanta o que você precisar Né E aí depois volta pra pegar mais mods Você vê que mesmo Olha ali a aranha subindo Ó Olha lá Ela sobe Mas depois ela cai de novo Não tem rolo não Então a dica que eu dou é essa galera Faz o encantamento até o nível 30 Que você precisar Depois pega de novo E daí por diante Bom, enquanto o resto deles vai caindo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Todos os itens que podem dropar Que é Lã, né Fio Flecha Arco Osso Olho de aranha Pena Açúcar Pó de glowstone Pó de redstone Pólvora Cenoura Carne podre Armadura de vários tipos Eu só consegui até agora De ouro De malha E de couro Tá galera Vidro vazio Poção De vida Poção de cura Só que só com o de um Vareta Batata Frango Ferro E todos os tipos de disco que tem galera Eu tenho um de cada um já Aí eu tô juntando Porque dropa muito disco Vocês podem ver Claro que eu coloquei três baús duplos pra cada um Mais uma vez Pra eu botar os baús arrumados assim dessa forma Tipo um do lado do outro Tem que ser um baú normal e um baú confinado Tá E aí você pode fazer quantos você quiser Eu coloquei aqui a O quadro de item né E olha só galera Que bacana Que ficou Bastante coisa né E aqui ó Eu coloquei também a nossa bancada de feitiços Porque Assim que eu for conseguindo os itens Eu já vou colocando aqui E eu vou deixar O lápis lazuli também né Tem mais gente ali Esperando eu matar Vou deixar o lápis lazuli Que você precisa também Pra fazer encantamento E você pode encantar qualquer coisa Pra fazer livro encantado Você precisa de couro E é uma coisa que é meio difícil de conseguir Então Couro eu vou demorar um pouquinho mais Pra conseguir galera Esse vídeo foi só pra mostrar Isso mesmo pra vocês Foi um vídeo rápido Só pra vocês saberem O que que eu tô fazendo E quais as alterações Que eu já fiz aqui Ah lembrando Se você for colocar vidro Na sua mob trap Não coloca até em cima não tá Senão quando for de dia A luz vai bater lá E eles não vão spawnar Ih tem um camaradinho ali ó Mas não vou matar ele lá não Bom galera Esse vídeo foi rápido Só pra mostrar mesmo Pra vocês algumas coisas E vão ter muito mais surpresas Nos próximos vídeos Que vem por aí Até lá galera Muito obrigado a todos Por terem assistido E valeu Tchau